Qual a importância desses 20 anos depois, o legado do Renato Russo? Ah, eu acho incomensurável, acho que é difícil você medir. Eu acho... Eu nunca ouvi algo à altura do Renato. Intenso, impulsivo, genial ou, numa palavra, rock, mito. O vozeirão todos conhecem, mas este Renato Russo você nunca viu. São cenas inéditas e desmentem a imagem de poeta atormentado. O roqueiro brincalhão faz troça dos fortões, rola no chão e saltita imitando um bailarino. Essa é a imagem que as pessoas não conhecem muito do Renato, que ele é um cara extremamente... O Renato é o cara mais engraçado que eu conheço. Na verdade, ele é um cara, ele é um tudo num só, né? A verdade é essa. A gravação foi feita com câmera amadora ao longo dos anos pelo baterista Marcelo Bonfai e pela mulher dele. E é um dos poucos registros dos bastidores do conjunto que mudou a história do rock brasileiro. Uma vida cigana. Aeroporto, avião, estrada. Em cada parada, o martírio da passagem de som. A exigência impossível da perfeição. O Renato era quase um Tim Maia, né, cara? Reclamava muito do som. A gente tocava em lugares, em situações acústicas extremas e bem difíceis, né? Eram os ginásios que não eram preparados para eles. Então era sempre uma grande confusão. Tensão no camarim. Os músicos da banda de apoio brincam. Renato, às vezes, senta, quieto. Às vezes, zanza de um lado a outro. Ao pisar no palco, podia fazer um afago carinhoso. Ou dar uma bronca colossal. Até roqueiro eu briguei entre si. Nunca vi, entendeu? A gente tem que resolver isso. Se você está do mesmo lado, você não pode brigar. Senão não dá certo. Fosse a ternura acústica de uma canção de amor. Ou a ferocidade elétrica de uma música de protesto. Era sempre a voz da juventude que olhava para o palco como se visse a si próprio. Sempre que podia, Renato dava seus recados. Fascistas são pessoas que não deixam vocês pensarem do jeito que vocês querem. Cuidado com esse povo que fala o nome de Deus e que é seu juízo. Jesus não cobra ingresso. Legião cobra. Nos intervalos, Bonfá, Dado e os músicos da banda de apoio procuravam se divertir. Você aparece jogando bola e faz um gol contra lá digno do bola murcha do Fantástico. Aparece você fazendo gol. Corta, corta. A gente se divertia realmente. A gente desdobrava dos horários, porque passava de som a tarde, sombrava a manhã. O Renato estava enfurnado dentro de um quarto de hotel, ficando verde. Já era consequência da bebida e da dependência química. Renato sabia que tinha AIDS e passava boa parte do tempo deprimido. Esse dia eu me lembro de ele estar no café da manhã debaixo da mesa do café da manhã. Enquanto a gente estava sentado tomando, ele estava embaixo da mesa. Mas havia também dias de tranquilidade, como este, à beira da piscina. E sempre que havia música, era Renato e seu momento. Nem sempre preso ao repertório do papel. Tinham músicas ali que abriam esse espaço para o Renato improvisar e colocar o repertório dele. Às vezes nem abriam de espaço, né? Ele entrava com as músicas fora do tom. Eu cantava My Girl. Aqui Renato canta uma versão em inglês e nunca gravada da música 16. Nem Dado, nem Bonfá lembravam dela. Eu não lembro dessa versão em inglês. Eu sei que tinha essa de Flores do Mal que algum gênio apagou. Puf, aí foi embora a voz em inglês. Aqui Renato aparece muito magro em abril de 1996, na gravação do disco Tempestade, menos de seis meses antes de morrer. O teor do disco é muito triste, né? Muito triste. As letras, a música... Muito triste, muito difícil de ouvir, muito difícil de fazer aquele disco. E das coisas mais tristes é ver a voz do Renato debilitada e registrada. Daquele jeito, Renato sendo o cantor que sempre foi um grande cantor, um grande intérprete. Acho que você não percebeu, meu sorriso era sincero, sou tão cínico às vezes. Esse ano de 1996 foi complicadíssimo, foi esquisito. E ele estava muito compulsivo em querer produzir, escrever e registrar o que ele estava vivendo. E quando ele apareceu já foi um choque, sabe? Eu não via ele, sei lá, uns três meses. A Dona Penha faz um caldinho tão bom pra mim. Capricha, né? E o rock de Brasília? Você é um dos protagonistas desse boom que teve aí. Qual a importância também pra cultura brasileira e pra música? Você tem esse... Antes e depois do rock de Brasília, você acha que tem? Dá pra separar? Olha, eu não sei que importância a gente tem sobre isso, influência sobre outras pessoas. Mas o Capital toca todo fim de semana, até hoje, sabe? Esse ano a gente vai dar 80 shows de norte a sul, leste a oeste, país inteiro, literalmente. Eu acho que o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que você não pode falar da cultura popular brasileira sem falar sobre o rock de Brasília. Eu acho que isso dá pra se dizer com segurança. Medir a influência, aí já caberia, sei lá, musicólogo, talvez, ou sociólogos, eu não sei bem exatamente quem, mas a gente vê pelo Brasil afora, a garotada que ouve as nossas músicas, bandas que tocam as nossas músicas, tatuam no corpo parte das letras, ou seja, pra um grupo de pessoas é muito importante. E eu reitero, acho que se você for fazer um trabalho honesto sobre a música brasileira, porque tem determinados tipos de música que não nasceram aqui, mas no entanto, sei lá, hip-hop, você não pode falar da música brasileira sem falar dos racionais. Reggae, você não pode falar da música popular brasileira sem falar dos nat roots, sabe? Então, você tem outros estilos de música que não são, ou música erudita, que seja, sabe? Você não pode excluir, quando você fala da música popular brasileira, acho que você não pode excluir determinados estilos que não nasceram aqui. Eu acredito, pra ilustrar o que eu tô falando, eu acho que tem a melhor coisa a dizer é a seguinte, ó, eu acho que o carnaval é tão brasileiro quanto a Oktoberfest. Legal. E o Brasil é essa variedade imensa de sons. Então, acho que você, acho que tem uma relevância, sim, é importante falar do rock de Brasília, inclusive pelos números que foram movimentados, pelas plateias que foram levadas, a quantidade de tempo que se passou, o Renato morreu há 20 anos, sabe? E até hoje, comove multidões. Quando eu ouvi falar em Brasília, eu queria que meus filhos nascessem em Brasília. Eu vim pra Brasília quando eu tinha 12 anos, né? A gente era molequinho, e nessas tardes infindadas de Brasília, sempre tinha umas bandinhas tocando. Ele resolve vender uma bicicleta, e com o dinheiro da bicicleta ele compra a bateria. Pô, como é que você vendeu o seu presente, mano? Olha a bateria aqui, né? A gente via rock de Brasília, nós não somos do Rio, não somos de São Paulo, não somos dos grandes centros, e a gente chegou lá, e era uma bandeira que a gente levantava com orgulho. Eu comecei a escutar a música por causa dessa atmosfera, dessas tardes. Vamos dar um jovem Uma vez eu fui ver um show e todo mundo cantava aquilo tudo. E nesse dia que eu vi, eu falei com ele, poxa, não, você tem um negócio aí? Ele falou, tem sim. Tinha aqui o feio Flávio, hoje no capital inicial, morava no bloco lá também. A gente era rebelde, punk. Primeiro por causa desse caos que havia em torno de nós, também por causa de abuso de drogas. Que país é esse? Essa música, Que país é esse? Foi assim, riscou o posto e jogou na gasolina. Que país é esse? Esse esbarco à polícia marcou o começo de vários esbarcos que o rock de Brasília teria. A gente não é famoso, não é conhecido, não é nada. O que é que eu vou fazer, mas é uma coisa que as pessoas querem fazer. Eu vou fazer o que eu acredito, né? A banda vai fazer o que a banda acredita. Meu coração palpita mais forte aqui em Brasília. É diferente. A gente mudou as nossas vidas. A gente construiu algo do zero. E olha que legal, olha como ressoou no Brasil inteiro. Olha como ressoa até hoje. As pessoas pensam que rock é hoje em dia, ou então se é heavy metal com muita guitarra, mas não é. Eu posso fazer uma balada e ser rock. Depende da atitude da pessoa. Esse filme, Rock Brasília, Era de Ouro, ele é fruto de uma experiência que começa na Universidade. Na Universidade de Brasília, onde eu era professor pelo final dos anos 70. E quando começou a surgir os primeiros sintomas do rock brasiliense que transporia as, digamos assim, as fronteiras de Brasil, antigamente era o aborto elétrico, que é a banda mãe. Porque ela, ao se dissolver, ela se transformou, pelo menos, no foco do filme, em três bandas. Banda de um lado, banda de outro, que é o capital inicial, a plebe hood e a legião urbana, o Renato. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Naquela época, eu estava com os alunos com uma tarefa de trazer relatórios, na verdade, pré-roteiro, já com a linguagem cinematográfica, para habituá-los a trabalhar com a linguagem cinematográfica do contexto social, político, econômico de Brasília. Podia ser o trânsito, podia ser o esporte, podia ser as artes, a cultura, enfim, qualquer coisa que fosse do interesse geral, mas para habituá-los a se reportarem à vida da cidade. Primeiro, porque era interessante, se é de Brasília, entender a cidade e fazer as pessoas também entenderem o que era a cidade e já na linguagem visual, na linguagem cinematográfica. Então eles me traziam um pré-roteiro muito interessante e eu falei, olha, tem cerca de 200 bandas na cidade, seria interessante se vocês falassem, se fizessem um trabalho de roteiro, pré-roteiro, dessa coisa. Eles traziam, mas nós não tínhamos naquela época a facilidade de hoje, que era, podia dar uma câmera para cada um e sair filmando. Então eles faziam esses roteiros, mas não filmavam, tinha lá, trouxeram roteiros às vezes muito interessantes, inclusive sobre o rock. E o tempo passou e eu fui em frente com esse método, digamos assim, a minha disciplina chamava-se documentário. Foi isso que eu pedi a eleva essa época. Agora, quando foi em 87, eu já estava bastante familiarizado com o rock de Brasília, esse que surgiu lá nessa época, desde a fim da década de 70, e essas bandas já começavam a voltar de um estágio, digamos assim, vitorioso, exitoso, no Rio, em São Paulo, na mídia, nas televisões, e fazendo um show pelo Brasil afora. Então eu resolvi, eu mesmo, porque eles não tinham experiência para fazer um registro mais apurado. Então eu mesmo comecei a fazer um trabalho de filmagem, gravação dessas bandas, os shows, que quando voltavam ao Brasil, dava um show, e fazendo entrevistas com eles. Legião sempre vai ser banda de Brasília, quem fala isso são outras bandas, Legião é banda de Brasília. A música que está tocando no rádio, que está em primeiro lugar, fala. Sabe, Santo Cristo foi para a cidade, está Planaltina, está Guatinga, não é só Brasília, fala de tudo, entendeu? Que país este tem um prisma de Brasília, sabe? depois de um dia eu vendo na pesquisa, eu me deparei com uma revista do Renato Russo, porque naquela época ele já pedia para as pessoas fotografarem, para gravar um ensaio na Legião e tal, e aí eu pensei, para que você está pedindo para fotografar, para fazer esse registro? as pessoas que convivem com ele na época, diziam, não, é para um dia a gente contar a história da nossa turma. Então, quando eu li isso, aí eu disse, olha, o Renato, sem querer, me pautou, então segui um pouco essa trilha, essa pauta, como se fosse um jornalista, e aí fui montando essa coisa de acordo com as nossas possibilidades de produção e resultou no Rock Brasília e era do outro. Tem uma música do Renato Chão, Pais e Filhos. Esse filme, esse trabalho está destinado a Pais e Filhos, é 100 idades, ou todas as idades, entendeu? Porque eu começo com o núcleo familiar. Você sabe que o jovem, ele é contestador por natureza, o ser humano, ele não gosta de cerceir a sua liberdade. Então, o rapazinho, ele já começa a dar trabalho em casa para o Pais, porque ele quer sair, ele cria asas e ele vai para a vida. Então, os primeiros a serem contestados são o pai e a mãe, que é a autoridade primeira que ele conhece, depois os professores, depois o diretor do colégio, sei lá, da faculdade, onde seja, e depois o sistema, a gente, sei lá o que for. Então, essa coisa reúne, além deles, propriamente, o pessoal, o roqueiro, o Renato, o Fê, o Flávio Lemos, que são filhos de um professor do meu colega, o Antônio de um professor, como o Felipe, que é um rapaz que nasceu nos Estados Unidos, porque todos eles, eu era filho de professor, eu era filho de diplomata, e um para fora, descobriram o punk inglês, todos eles, quando, vamos dizer assim, quando chegaram na idade de sair de casa, eles começaram a ver que o Brasil estava se transformando em uma outra coisa, estava saindo do regime militar para o Estado de Direito, e isso bateu na cabeça deles como uma coisa que era desafiadora, tanto é que a Legião e o Capital Inicial e a Legião e o Plebe Hood saíram para fazer o primeiro show da vida deles fora de Brasília, e lá eles debocharam da polícia, debocharam das pessoas da... eles não sabiam que a polícia estava disfarçada assistindo o show deles, ainda estava começando, a gente estava começando a sair daquele regime militar, e quando eles terminaram o show, foram presos, levaram todos presos, e esse enfrentamento resultou que eles foram à luta, quer dizer, criaram gosto, e aí fizeram funcionar as bandas e saíram de Brasília, e foi um êxodo, como eu já disse, o êxodo começa a tocar num barzinho, colocando ali um microfonezinho, e terminou fazendo um show na esplanada do ministério, dentro da obra de Oscar Niemeyer, um milhão, procuramos independência, acreditando na distância, o time não existia na época, vamos dizer, no caso deles, a rede social era as suas bandas, as suas guitarras, baterias, etc. hoje tem essa coisa, é importantíssima, o jovem não se rende, a libido, a libido do jovem é uma coisa extraordinária e ele sabe muito bem fazer essa energia funcionar para aquilo que é um objetivo, e no caso, um objetivo político, eles vão de frente, a juventude está antenada, está afinada, para usar um termo na música, afinada com esse novo estado de espírito que inclui, e não podia deixar de ser, as redes sociais, a internet, essa intercomunicação e não é esportada. No meu caso, de certa forma, não foi nada deliberado, claro que eu, muito cedo, eu comecei a estruturar, mesmo que eu não quisesse, uma visão de mundo, como todos nós temos posições, até ideológicas, às vezes, foi uma circunstância, de repente, eu nasci numa região, sou noriastim, nasci numa região subdesenvolvida, de muita pobreza, seca, latifúndio, vamos dizer assim, acumulando uma propriedade enorme e impedindo que a sociedade pudesse participar, vamos dizer assim, da riqueza, impedindo até as pessoas de trabalharem a terra e tudo mais, isso sempre me afetou porque eu estava imerso, eu estava mergulhado nesse contexto. O filme, por ser político, ele não é bom porque é um filme político, ele é bom porque é bom cinema, é outra coisa, é uma arte que tem uma sensibilidade por trás, é uma pessoa que pode fazer isso, mas não é um critério, o filme é político, ele é bom, não, às vezes tem filmes políticos, tem filmes que não tem nenhuma intenção de ser políticos e são profundamente motivadores e até transformadores das várias mentalidades. quando a gente começou, criança, quem diria, a gente ia estar aqui com orquestra sinfônica nacional, da odissão, que me der ao menos uma vez entender que o que é só Deus ao mesmo tempo é ele o que for escondido é o que gente só deu Oi gente, eu sou o Dinheiro Preto do Capital Inicial, eu acho que possivelmente seja uma das figuras que mais levanta a bandeira da memória e da obra do Renato Russo, acho que a importância do Renato Russo dentro da cultura popular brasileira é difícil de ser calculada, é difícil de se estipular, mas na minha opinião ele está entre os grandes nomes da música popular brasileira, é um dos grandes nomes da cultura popular brasileira. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar a gente está aqui hoje numa noite muito especial, a companhia está lançando a obra toda do Renato, então tem muita coisa inédita, esse diário foi o primeiro e agora é esse romance que dá para considerar uma das maiores preciosidades lá naquele calabouço que o Tarso como pesquisador entra lá e fica informado nos papéis procurando coisas. O que é o livro e como caiu na tua mão esses escritos, quase um trabalho arqueológico do Renato Russo? O material é da família do Renato, estava em posse da família do Renato e foi feito um acordo para tratar desse material no MIS, em São Paulo e junto com esse acordo foi feito também com a Companhia das Letras para a publicação e eu fui contratado pela Companhia das Letras para transformar em livro parte desse material, o que tem muita coisa interessante, desde as letras, o material de base das letras conhecidas, até os diários dele, diários que fazem as diferenças da vida dele e esse material especial que tinha muita curiosidade, quem é fã da Legião já tinha ouvido falar que é da banda que ele inventa quando é adolescente e que de certo modo espelha muito do que a Legião vai ser e do que ele vai ser nas bandas pelo coro onde ele passa. E que ele escreveu entre os 15 e os 16 anos quando ele estava adoentado na cama e no sentido dos cadernos em que o Renato anotou essa história de uma banda que dialogava ao mesmo tempo que ele inventa a banda, essa banda, o tempo todo está em contato com bandas que ele conhecia, bandas realmente existentes, tocando em lugares conhecidos, ela vai revelar uma paixão muito grande de um rapaz super novo por um clima cultural riquíssimo. A forma como ele lida com isso é também muito peculiar, né? Da forma como ele depois vai se tornar artista. Entrar nesse livro é mais ou menos ter acesso a esse bastidor, né? Ver como o Renato curtia aquilo tudo que estava acontecendo. As bandas que surgiam, desapareciam, as brigas entre os músicos, a indefinição a respeito de por que que uma banda deixou de existir, por que que a revista, o crítico da revista tal meio que perseguia aquela banda. Então você fala, ele mergulhou naquilo com uma profundidade, aquilo tudo. Eu acho que ele entrou tão profundamente naquilo que ele saiu Renato Lúcio. E ao mesmo tempo com muita imaginação, inventando coisas novas e com muito conhecimento mesmo sobre o que é a música. Então, o livro retrata muito bem isso, né? E na conversa de minutos aqui antes, assim, parece que é o que se confirma de quem pôde conviver com ele, conviver naquele clima, né? Como que foi descobrir esse trabalho? Quase premonitório. Quer dizer, até o nome Renato Russo vem do líder dessa banda imaginária. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É, cada página dessa que a gente virava, né? do material, você tem um susto novo. Porque você fala, não, não é possível. Ele controlava a ideia da forma como ele controla a banda e que depois ele vai controlar a carreira dele. É inevitável fazer comparação. Por mais que o livro seja autônomo e a carreira dele seja outra coisa, mas assim, é inevitável você ficar comparando e falando, pô, mas o cara que viveu tão profundamente a ideia de ser um grande coqueiro, de pensar cada um dos discos, de ter uma posição tão marcante na música brasileira, né? E ele imagina uma banda que tem essas características, né? E que tem um líder com essas características e ele retira o nome dele daí. Então, não é forçar a barra, aproximar essas duas experiências, digamos assim, a experiência dele de imaginação e essa experiência real que ele vive, né? Bom, é o seguinte, gente, é um Renato muito jovem. O Renato antes do aborto elétrico e o aborto elétrico ainda eram adolescentes também. E ele se refere à música com os termos técnicos que não parecem ser de um amador, sabe? de... Ou será que ele retocou uma coisa mais tarde? Não, é tudo. Não, é tudo dessa época. Da mesma época, tudo? Tudo original, tudo escritinho. E é muito impressionante a linguagem também, né? Assim, muito madura. Pois é, mas eles refletem os termos técnicos, a overdubs, a... É, eu tive que fazer um glossário. Pois é, eu tenho um glossário no final. E eu imagino, não sei se você confirmou ou não, mas o Renato nunca pensou que isso pudesse vir a ser... Publicado. Publicado. Sim. É, o que a gente ouve do Juliano é que ele queria que a obra fosse publicada, assim. Ele pedia para o filho que ele... Mas... Mas mesmo... Não nessa época, né? Quando ele escreveu. É isso que eu estou falando. Aí o Juliano também não existia. Não. Era antes do Juliano nascer. Eu acho que quando isso foi feito, porque isso aí era antroporto elétrico. Sim. Ou seja, isso aí é antes do Renato, na verdade, ele começou a tocar. É surpreendente. Eu lembro, assim, a minha relação com o rock, quando eu era... Quando eu tinha 14 anos, uns 14, sei lá, uns 18. Pô, eu ouvia os discos e eu estava... Pra mim, francamente, era muito irrelevante quem tinha... Olha, era irrelevante quem tinha produzido. Era irrelevante onde tinha sido gravado. era irrelevante. Quase quem tinha tocado, quem tinha composto a música. Tudo isso. E olha, eu era um rock, aquilo, fervoroso, assim. Era a coisa mais importante da minha vida desde que eu tenho 13 anos. E pra todas aquelas pessoas que estavam presentes ali em Brasília, era assim. E rolava uma certa peregrinação até a casa do Renato. a gente ia até lá pra... Ele era... Ele tinha uma... conhecimento enciclopédico de rock e de cinema. Eram duas coisas que era... Era um prazer poder estar na companhia dele. E a gente ia pra casa dele, tocava a campainha, entrava, sentava lá e passava a tarde inteira. Passava a tarde inteira deitado na cama dele. O quarto dele era inteiro recoberto. Aliás, isso é outra coisa que ele também fala disso no livro. O quarto dele era inteiro recoberto de notícias sobre bandas, sobre fotos e notícias críticas de discos. Então você podia... Ele ficava tocando, mostrando discos, músicas pra gente e contando sobre histórias, sobre causos, como se fosse, sabe? Rock, coisas que tinham acontecido, aventuras. Né, G.Y.? Aí que tá todos nós, você aqui em São Paulo, todo mundo tem um envolvimento transcendental quase com o rock. É, mas esse envolvimento de detalhista, né, que o Tárcio falou, é muito impressionante. No caso, sim. E tão detalhista que não viram uma coisa... Eu não viam o rock, mas ele era como um avião de um abismo. Aí é que tá. Então eu acho que talvez, mas com 15 anos ou não, é verdade. É muito impressionante porque assim, tem anotações quando ele começa a pensar os discos da banda imaginária. Aí ele fala, no lado A vai ter tais músicas e no lado B ele vai ter tais músicas e no lado B vai ter tais músicas. É, ele pensa tais músicas e nos discos da Legião ele faz a mesma coisa. Ele faz esse mesmo projeto. Aqui vai ter uma música de sete minutos com um clima tal, então depois vai vir uma música menor quebrando esse clima. o mesmo projeto. E também o fato dos discos serem quase conceituais. É, quase. Quase. Olha, esse é um disco mais, no caso, que é da banda do 4Sq3, é mais bluesy. Aí o Jeff Beck sai da banda porque não, ele quer manter as raízes isso nunca fica toda de ação. Música 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 Mudaram as estações Mas nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim tão diferente Se lembra quando a gente Chegou o dia a acreditar Que tudo é pra sempre Sem saber Que tudo é pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Eu só penso em você Mas então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está E resistir e tentar agora Tanto mais Estamos indo De volta Pra casa Agora é o seguinte Essa é a prova, hein? Quero ter todo mundo que estiver aqui dentro Cantando apenas pulmões, falou? Isso aqui vai assim Quero ouvir vocês Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim tão diferente Se lembra quando a gente Se lembra quando a gente Chegou o dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que tudo era pra sempre Sempre acaba Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo contando os motivos Pra deixar tudo como está E resistirei em pecar Agora tanto mais Estamos indo Se volta Pra casa Diga Se volta Diga Diga Mão P4 Voci Com Ótimo Tom Jum Diga Dol A bobeira não senta na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia, não, eu quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa de elite ou sudor de ruê Pega o, pega a gera, também vai pegar você Tropa de elite ou sudor de ruê Pega o, pega a gera, também vai pegar você Qual que é a importância, Renato Russo, 20 anos depois, qual que é o legado pra música brasileira E a importância na tua carreira pra você ser músico? Pô, tudo bom, rapaziada? Pra mim é uma honra estar falando com vocês aqui E dizer que Renato, com certeza, pra mim foi uma grande influência, né? Aliás, a maior influência que eu tive Pra querer ter uma banda, né? Pra querer ser um roqueiro de verdade, assim Uma coisa que eu já consumia também Mas muito do rock internacional Isso eu tô dizendo, assim, do início dos anos 80, né? Onde aqui, paulistano, né? De São Paulo Consumia muita coisa que vinha de fora E quando começou essa onda de bandas do rock 80 No meados dos anos 80 A Legião foi uma que Eu lembro até hoje de ter me pego, assim De prima, de primeiro Eu tava em casa, na casa dos meus pais, né? Ouvindo a 89 Rádio 89 Rádio rock No início da rádio Quando tocou o primeiro single da Legião Foi Será E eu ouvi aquilo Gostei, ao mesmo tempo Achei estranho Porque me lembrava um pouco o Gerra Adriani E era uma E era um artista no qual minha mãe ouvia E eu não curtia muito E eu falava Caramba, esse cara Esse cara tem uma banda de rock E eu não entendia bem direito Porque o vocal me lembrava Eu não sabia o que era Legião, irmão E quando Aí eu fui pesquisar, né? Pesquisar, assim Não existia internet, nada, né? Mas a gente Procurava saber por revistas Ou jornais E aí Vem a notícia que era uma banda de Brasília E tinha o Renato Russo como líder E eu acredito que dali em diante Ele se tornou um líder Não só da banda Mas um líder de uma geração Então isso influenciou não só a mim Como vários músicos E várias pessoas, né? Então A Legião e o Renato Estão presentes comigo desde o início Me influenciaram bastante Palmas pro Gil, senhor Ô, rapaziada Obrigado, viu? Demorou Vamos cantar Quem é legionário aqui? Sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou Você tem medo Aí eu disse Quem tem medo é você Falamos o que não devia Nunca ser dito por ninguém Ela me disse Eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Um dia a gente se vê E eu se der cedo 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 Eu sou egípcio Eu sou o Marcão Eu sou a Lena TG Somos a Urbana Legion Temos nosso próprio tempo Urbana Legion Pode ser chamado de um tributo Uma homenagem Uma banda de amigos Que tem algo em comum Que é ser fã da legião urbana É um bando de amigos Um bando de amigos Que é super fã da legião urbana Resolveu tocar as músicas da legião urbana Da forma deles Aí como tinha uma menina Virou uma banda Né? Aí Que país é esse? Que país é esse? A princípio assim O projeto Foi pra fazer shows Pelo Brasil inteiro A gente fazia uma turnê Pelo Brasil Levando Esse repertório Que o nosso repertório Ele fica dentro Do primeiro disco Homônimo da legião urbana Até o quatro estações Que é bem o início da legião Aquela fase mais punk rock E tal Hardcore Politizado e tal Agora Sei lá Pode ser que Aconteça alguma coisa aí A gente acabe gravando um DVD Ou uma apresentação ao vivo Chegamos a gravar Seis singles Seis músicas Seis versões No estúdio Lá em Santos Do Marcão O Eletro Sound Com a produção do Marcão e do André Que trabalha lá com ele também E esses singles Na verdade Não são comercializados A gente tem um canal No Soundcloud Que você pode ouvir Ali online Mas não tem como baixar Então na verdade Esses singles São direcionados Só para as rádios Que estão tocando A gente pelo país Junho arco-íris De sete cores Os meninos A gente pelo amor de Deus De sete cores A gente pelo amor de Deus A gente pelo amor de Deus e a população do Júnior, Pedro e a gente que o Júnior do ano, com a senhora do Júnior do Júnior do Júnior do Júnior. Com a democratização, posso dizer, da internet, a presença da internet, de uma maneira muito ampla, atuou de uma forma muito ampla, quase que atingindo, pode-se dizer, quase todas as classes sociais. Isso realmente mudou muito o panorama. Você tem essa coisa das redes sociais, por exemplo, a comunicação se tornou quase que instantânea. As pessoas falam através do computador, torpedos para lá, torpedos para cá, YouTube, Twitter, Facebook. Os mais organizados, situados mais na área do Facebook, se você tem um evento programado, se você se organizou, geralmente você atinge muito mais rapidamente, muito mais pessoas. E isso tornou o cenário diferente, especialmente no que se refere à política. A política que eu digo, não a política institucionalizada, a política que se faz nas câmaras legislativas, no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores e tudo isso, mas aquilo que corre paralelo, aquilo que é, vamos chamar assim, a cobrança popular. Isso a gente tem assistido quase que nos últimos tempos, permanentemente, em vários setores. E é importantíssimo, você vê, mesmo no exterior, coisa que teve, eventos políticos que tiveram na internet, e a gente vê, desde o Oriente Médio, todas essas guerras todas, esses movimentos todos, que chegam muito mais rapidamente a muito mais pessoas no mundo inteiro. Que lição os jovens de hoje podem ter ao assistir o seu documentário? Bom, o documentário, ele pode, vamos dizer assim, chamar a atenção para um exemplo de perseverança. Rapazes da classe média de Brasília, naturalmente, relativamente bem informados, porque filhos de professores, filhos de diplomatas, eles tinham naturalmente, mesmo dentro de casa, uma via de comunicação com o que estava acontecendo porta fora, como se diz, né? Na rua, no país e tudo mais. Então, de maneira que eles tinham a capacidade, até por um poder aquisitivo maior do que a média da sociedade, de entrar em contato com o que ocorria. Eu estou falando do período da ditadura militar. Eles não eram propriamente militantes, é diferente, eles não tinham engajamento, eles estavam mais, para uma coisa assim, anarco-existencialista, digamos assim, entendeu? Não eram estudantes engajados. Os elementos dessas bandas, eles estavam militando na sua própria, vamos dizer assim, na opção que eles fizeram de fazer música. E começaram a fazer música quase como uma brincadeira. Tem lugar para todo mundo, eu não quero ninguém em pé, fica tudo sentado, tem lugar para todo mundo, olha, estufado, é brincadeira, fica do jeito que quiser, fica do jeito que quiser, em pé, sentado. Fica em pé, vai tomar a cacete dos outros, mas tudo bem. Agora, todo mundo com a mão no coração, porque vem aí, Renato Russo, Marcelo Bonfá, Negrete, Dado Vila-Lobos, os incríveis Legionários Urbanos! O maior sucesso de Brasília, brevemente com o lançamento em Nova York, Nova Jersey e Prípoli. Oi, Renato, você vai de teclado agora, meu? Ah, é, eu não... O Rank Mask, ele está ganhando mais, então, agora? É, a gente é claro. Que pique, hein, meu? O Legion foi demais ano passado, né? Esse ano está no mesmo pique, não. Não, esse ano a gente vai tentar fazer mais. Aventa o microfone dele aqui, meu, o som que eu não estava ouvindo nada. O... Tem muito conjunto, o mercado já está selecionando, Renato? Como é que está a coisa? Bem, eu não sei, porque todo mundo falava nessa crise, né? A música popular brasileira, a rock. Eu acho que isso é realmente uma coisa que não existe, porque quem realmente está afim de se expressar e está vendo o rock como uma forma de você pegar, né? Fazer música e falar o que você acredita, as pessoas estão aparecendo, o que é descartável realmente. Tem bandas que você não se lembra mais. Então, por exemplo, você vê que o RPM está aí, Paralamas, Ira... Aqui, por exemplo, no rock, quem que você gosta? Smith. Smith e... Eu tenho ouvido mais música renascentista. Ô, louco, renascentista, é por isso que você tem uma letra aqui, a renascentista também, cheia de trick-trick. Os assuntos são atuais. Mas, no rock nacional, quem que você curte? Fellini, capital inicial, finis-áfrica. Opa, legal, vamos ver. Odeagrete, quem que você curte na música brasileira do rock? Cólera. Cólera, acho legal. Cólera. Opa, nossa senhora. Você, garoto, quem que é você? Eu tenho ido na música do rock brasileiro. Você mesmo, fala pra você. Eu gosto do Paralamas também. Olha aí. E no show que vocês vão fazer? Tem que fazer um show de teatro, está na hora, né, meu? Fazer um show aí, tudo organizadinho, bonitinho. Gastar um pouco, né? É, a gente vê se faz agora. Quando? Sei lá. Sei lá, então tá legal. O que você fizer, não é mesmo? Fazer um show de teatro legal, pô. Já tocou na peça dele. A do Marcelo Paiva, é legal. E vocês estão tocando mais aonde? O Rio, São Paulo, Nova York, onde tem que dar mais? Tudo lugar? Quem quiser fazer show pra vocês, liga pra onde? Pra Sunab, pra onde é? No Rio de Janeiro, qual o telefone? Qual o telefone, meu? Presta atenção nosso aqui. Qual o telefone do Rio, pra show? 2597715. Pronto, se ocorre. 2597715. 021 é o prefixo? Legal. Então faz aquela baixaria que vocês já são freguês mesmo. Não vá embora, fique um pouco mais. Ninguém sabe fazer o que você me faz. É exagero e pode até não ser. Você consegue, ninguém sabe fazer. Parece energia, mas é só distorção. E não sabemos se isso é problema. Não tenha medo, não preste atenção. Não tenha medo, não preste atenção. Não dê conselhos, não peça permissão. É só você quem deve decidir o que fazer pra tentar ser feliz. Parece energia, mas é só distorção. E parece que sempre termina. Não vai embora, fique um pouco mais. Não vai embora, fique um pouco mais. Não vai embora, fique um pouco mais. Ninguém sabe fazer O que você me faz É exagero Pode até não ser O que você consegue Ninguém sabe fazer Parece que o problema Você tem a demonstração E parece que Sempre termina Faz não Tem Fim 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 Legião Urbana Renatão Temos que fazer um flashback do Serapo Pode não? Você não aguenta mais né? Mas você volta aqui só em 87 Faz um flashback pra nós Só em 87 você vai voltar aqui pra... Fim Não é que essa interpretação doer demais não É? É? O Serap é sacanagem não A interpretação doer é de... É brincadeira Essa música não foi feita sobre o cocaína né? Já ouvi muita gente cantando A gente não tava nem pensando nisso E nem esteira pra esterar o chão também Vamos lá, quero ouvir a galera cantando Olha aí Sucesso do ano passado Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas não sei muito bem aonde estou Já pode até duvidar Acho que isso não é amor Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Venderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez o medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Nostrou o nosso coração Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão? Será 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 Que vamos conseguir vencer? Será Será Que vamos conseguir vencer? Brincar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será Que vamos ter de responder Pelo Deus a mais Eu e você Legião Urbana aqui no Perdidos A noite Quando nascemos somos programados A receber vocês Nos empurrar com os enlatados Fiz o receio de 9 a 6 Desde pequeno nós comemos lixo Comercial Industrial Mas agora chega a nossa vez Vamos cuspir de volta o injustiante de vocês Somos os filhos da revolução Somos um jeito sem religião Nós somos um grupo da ação Geração Coloca a bola Depois de 20 anos na escola Não é difícil aprender Todas as manhas do seu jogo sujo Não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa E aí então Vocês vão ver Suas crianças derrubando reis Basicamente no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução Somos um grupo de ser religião Mas vamos juntos na ação Geração Logo post novos que não foram ็eros E aí então É aí então Depois de 20 dias na escola Não é difícil aprender Todas as manhas o seu jogo sujo Não é assim, tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa E aí então vocês vão ver Suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos filhos da revolução Somos reis em religião Somos filhos da nação Geração, nossa famosa Geração, nossa famosa Geração, nossa famosa Geração, nossa famosa Tio! Muito bom, muito obrigado Eu nunca ouvi algo A altura do Renato Nem quando ele era vivo Era incontestavelmente O compositor e cantor E letrista mais brilhante do Brasil E passados 20 anos Passados 20 anos da morte dele Ele continua sendo Vamos tocar mais uma? Por favor É uma música que assim Que foi feita pra diversas pessoas E quando o Kurt Cobain morreu Aí a gente pensou assim Poxa nossa, se encaixa direitinho Na verdade essa música foi feita Pra todas as pessoas que vão embora cedo demais Nós vamos nesse momento Tipo, dar um toque especial De como a gente achava Acha Porque não é porque a pessoa morreu Que de repente Acabou, né? Mas como a gente acha o Ayrton sendo Um cara super legal E todas as coisas Da vida E tudo E essa se chama Love in the Afternoon E é do novo disco É tão estranho Os bons morrem jovens Assim parece ser Quando me lembro de você Que acabou indo embora O único som era o do piano Cada vez mais raro Era uma crise de depressão? Não seria a primeira Renato Russo era um poeta Triste e atormentado Mas era também um ídolo pop E a geração Coca-Cola Cantou com ele Será Que é tudo o Senhor Nestas imagens Também inéditas Filmadas para o clipe Da música Perfeição De 89 O ídolo Brinca com a ideia Da morte Renato Manfredini Júnior Assumiu a rebeldia A raiva As drogas O homossexualismo Empunhou apaixonadamente Todas as bandeiras Da sua geração Mas tremeu na hora De enfrentar a tempestade Há quanto tempo ele tinha doença? Seis anos Renato Russo nunca disse publicamente que estava com o vírus Em silêncio se recolheu Ele tinha esse direito E nós respeitamos Teve medo da doença Mas encarou a vontade de morrer Ultimamente realmente ele se entregou Ele não Ele não mostrou força para viver Ele não se suicidou Mas ele simplesmente não lutou Ele quis chegar ao fim Porque ele disse Mãe Não é meu lugar é aqui Meu lugar não é aqui mãe Eu quero ir embora Eu quero ir para um lugar melhor E quando decidiu morrer só Em casa O Júnior conseguiu a aprovação da família E a cumplicidade do médico A preocupação de internar Foi sempre negada por ele e pela família Isso foi respeitado pela equipe Se tivesse perdido a batalha E fosse internado em um hospital Talvez Renato Russo ainda estivesse vivo Talvez não Mas com certeza Ele não poderia escolher E assim que eu terminar esse disco Aí eu vou para lá E a gente pretende fazer Não uma turnê Mas Que eu vou com calma Que eu não gosto de palco Não adianta Eu já falei isso para MTV Por causa de confusões E pá E não sei o que É muito desgastante Sabe Viagem Passagem de som Segurança batendo na garotada Gritaria Comida de hotel Entendeu Ficar longe de casa Isso assim A coisa da turnê A vida na estrada Entendeu É É É Muita Muita adrenalina Fica todo mundo meio assim Sabe Então assim Fazer um ou dois shows É joia Fazer dois shows Três Mas ficar assim Um mês fora Dois meses fora Eu não gosto muito não Então a gente está pretendendo Fazer Rio São Paulo E umas outras cidades principais Que eu não vou falar Porque depois as pessoas Ficam cobrando Mas assim Eu espero que dessa vez Os shows vão ser menores Isso é bom avisar Desde já Não vai ter show de três horas Que nem da última turnê Porque Três horas é demais Mas agora eu não estou bebendo mais Não estou mais usando droga Estou numa programação Super legal Do Chamados Doze Passos Que eu recomendo Para todos vocês Louquinhos Que assistem em TV Dez horas da manhã Você está com seus olhos Não é essa? Aham, né? Pois é Eu estou com 34 anos E essa época já passou Meu filho Eu não quero ser Marte do Rock and Roll Sacoé Aí se eu estiver bem A gente vai fazer uma opção de show E vai ser maravilhoso E você está falando de Marte Do Rock and Roll Kurt Cobain Coisa menos Esse vai embora rapidinho Kurt Por favor Kurt Eu era do mesmo jeito Eu era exatamente do mesmo jeito Exatamente do mesmo jeito Agora É difícil Porque uma coisa que eu aprendi É o seguinte O alcoólatra E o adicto Que é o dependente químico Por exemplo Eu pensava Eu só posso falar de mim Eu pensava Que de repente O mundo era ruim Que era tudo complicado E na verdade Isso faz parte Da adicção Faz parte do alcoolismo Entendeu? Então é uma coisa Que puxa a outra No começo É muito bom Usar droga e tudo Tem algumas pessoas Até que podem Tá? Mas tem algumas pessoas Que não podem Eu não posso Então no meio do caminho O mundo pra mim Era um terror Tudo era difícil Tudo era horrível E na verdade Era só essa coisa Que dificultava a minha vida Tipo assim Me alimentar mal Essas coisas todas Tipo Sabe? Que nem o Kurt Tadinho Tomando Roupinol Champagne Plumba Lá Ih, eu já passei Por tudo isso E de repente Sei lá É uma coisa desagradável Mas é assim É a questão da sensibilidade Eu acho também Porque Às vezes a pessoa Sente a coisa De tal maneira Que fica tudo Muito doloroso Então pra você Ter a força Pra ir adiante Fazer o seu trabalho Enfrentar uma multidão Sabe? Colocar suas vísceras Num disco O que quer que seja Aí você acaba Tipo assim Entrando por um lado Mexendo lá Na, sabe Na jarrinha de biscoitos Proibidos Só que no meio do caminho Se perde o controle Eu gostaria que o Kurt Cobain Tipo ficasse numa boa Mas dá pra perceber Que ele é um cara Que tá É muita dor Entendeu? É muita, muita dor E de repente Cria-se esse circo Em volta Sabe? Que no começo É até divertido E tudo Mas eu já passei por isso Eu acho que não é necessário Entendeu? Mas o que tem a ver Com a idade A maturidade Ele é super novo, né? É super novo Eu acho que é uma coisa Que a gente aprende Tem gente que não aprende E morre Que foi o que aconteceu Com o Jimi Hendrix Com o Jim Morrison Com a Janice Joplin Com o Sid Vicious Com todos eles E tem outras pessoas Que aprendem Que é o que aconteceu Com o John Lennon Com o Iggy Pop Com o Lou Reed Imagina Eric Clapton Eric Clapton É colega Ele é colega Dos Doze Passos Muito bacana O pessoal do Aerosmith Eu não estou vendendo O sistema de vida Entendeu? Cada um faz o que bem entender Mas sabe? É aquela tal história Eu tive que parar um momento E falar assim Será que eu quero sofrer Tanto? Acordar e achar tudo horrível Não ver coisas boas Porque a vida não é fácil Mas também não é um pesadelo Tem coisas A vida é o que a gente faz Então Tem coisas boas E tem coisas ruins Mas pra mim era um pesadelo Tudo era problema Eu vivia deprimido Era horrível Aí eu bebia pra não ficar deprimido Aí ficava ótimo E depois vinha uma ressaca Eu ficava péssimo Sabe? Aí Bah Sabe? Não sei Assim, sabe? Agora Pra mim Eu não volto atrás Assim, quer dizer Eu não Eu não repetiria nada disso Mas eu também não me arrependo Né? Porque isso assim Acho que cada pessoa cresce Como tem que crescer Eu dou Graças ao poder superior Né? Sabe? Que de repente Eu encontrei um caminho E é só por hoje Amanhã Eu posso tá aí Caído aí no chão Levando porrada de segurança Sabe? Porque eu tô bêbado de novo Não sei É só por hoje Mas só por hoje Eu tô limpo E é legal essa Eu tô bêbado de novo Porque eu tô bêbado de novo Cheço, cheço Cheço, cheço Homem Cheço, cheço Que de repente Cheço, cheço Cheço, cheço Cheço, cheço Cheço, cheço Sem palavras, né? Fala aí. Isso é o futuro do rock brasileiro. Eu tenho um filho que é quase um pouco mais novo que ele, também é rockeiro assim igual a ele. E isso é o que importa, ver o menino que não tá cantando besteira na rua, ela tá cantando música, letra bacana, tá cantando mexendo. Quanto nome? Lucas. Quantos anos? 9. Aí, ó. Muito barulho! Obrigado, Lucas! Obrigado, galera!